E três caras jogam no mesmo time Ah não É caraca esse mapa é muito chato Refém não Não é desarmar a bomba Ah um time adversário já saiu Eu não vou conseguir jogar T-Mart aqui Ah tem Banna aqui Tem Banna Ixi mano São três Né Essa casual já não vai durar muito não Tem um monte de gente caindo Vamos ver se vai entrar gente durante a partida Você precisa utilizar seu drone pra localizar Só tem um cara Aí entrou Pronto Já tá resolvido Mano não conheço nada desse mapa Eu sei que uma bomba fica aqui Onde fica a bomba desse mapa Mano Não conheço nada desse mapa Achei Dez segundos pra inserção O drone localizou uma bomba Cinco segundos O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a Cadê o T-Mite E Banna E Banna né Na verdade Ah só tá um cara aí Vocês acharam a bomba O desativador está ativo Protejam-no a todo custo Tá aqui em cima Mesmo Já é Mas essa tava fácil né Bem sucedida Eu vou de Capcom Você tá me ouvindo certinho aí Você tá me ouvindo bem aí Alguém vai de Hulk Nossa Ninguém vai de Hulk Tento jogar umas câmeras lá do lado de fora Não precisa nem posicionar muito não Abre janela e joga Vamos ver onde vai Caraca A outra bomba tá onde? A bomba B aqui Nossa O cara atirou em mim Ó é boa Ativada e a porta Resolta o carregador Manter distância Desenvolvando a área de faculdade Restam 10 segundos Só mais 5 segundos Área da bomba segura Armadilha preparada Manter distância Nova gravação ativa C4 a postos Seguardo ativado Os inimigos localizaram uma bomba Tem dono aí Cuidado aí E aí E aí E aí E aí E aí Está em baixo de uma mesa aqui. Aí peguei um no Fuzzi. Peguei um no Capcom. Olha o rapel. Olha o rapel. Olha o rapel. Tem um minuto ainda. Olha essa janela aí na sua frente. Então, é isso aqui que eu tenho que tomar cuidado. Essa janela aqui. Não, aquela que você estava antes. Estou com a câmera ali. Se vir alguém, eu falo para você. Ah, eu já sei onde ele está. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Ai, caiu. Está aqui na bomba. Está aqui na bomba. Caiu. Está na... Ae. Nossa, o rocheio é o horror. Nossa, o carro foi de escudo, mano. Que doideiro. Eu peguei o carro no Capcom, mano. Foi muito da hora isso. Vamos ver. Os caras foram de... Estou na dúvida aqui, mano. Oeste... Não. Ficar junto com a Ibana aqui. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Não conheço nada desse mapa. A bomba não está aqui. A bomba não está aqui. Está embaixo. Está embaixo. Olha. Tem... Tem caveiro, hein. Faltam dez segundos. Cinco segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah... Pegar a minha... Ah, não. Pegar o... Pegar o meu... Não sei. Beleza. Você está com o desativador, né, Ibuz? Não. Então, toma cuidado aí. A bomba de câncer ativada. Para trás. O drone de saque. Nos vemos do outro lado. Ih, caiu um. Ih, caiu dois. Ih, mano. Sobrou nós dois, hein. Ah, eu fui. Aqui onde eu morri. Nessa janela, mano. Onde eu entrei. Tem um... Um Jagger. Jagger não. Como não chama? Esqueci o nome desse... Desse cara do choque aí. Cadê qual o nome? Bandit. É isso mesmo. Ó, estão tudo no... No objetivo aqui. Não, estão do lado do objetivo. Iguz, entra na... Eu acho que na área não deve ter ninguém, mano. Dois eles passaram por mim aqui, ó. Apesar que talvez tenha. Estão cinco vivos ainda. Estão cinco vivos. Ó, está vindo um. Ó, Jagger. Vou marcar ele. Ah, não dá. Ele saiu da sala. Sobrou dois. Ó, o... O Bandit. O Bandit está fora do objetivo. Está vindo agora ele. Está mirando nessa porta lateral pequena. 50 segundos. Vai com calma. Se quiser troca de janela, mano. Se tiver visão aí. Estão um agente das forças inimigas. Só falta o Bandit. Ele está no objetivo. Ele saiu. Ele saiu. Entra, 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 entra. Pranta. Pranta, pranta aí. Pranta aí. Pranta, pranta. Não, calma, calma. Ele está vindo. Ele está vindo. Miga na porta aí, ó. Miga na porta. Ele está vindo aí. Baixado, baixado. Ele está baixado. Não, atrás de você. Isso aí. Está aí. Entra por aí. Ah, caramba. Porra. Quase, mano. Eu não sabia onde você estava. Está aí, ó. Filha da mãe. Eu não sabia exatamente onde você estava. Eu não sabia se o cara entrava na porta e ele tinha visão, mano. Se não dava para ter plantado. Eu vou de Capcom de novo, mano. Mano, só está nós três, mano. Rascou. Três contra quatro. Eu vou armar uns Capcom nos lugares. Nada a ver, mano. Para ver se pega eles. No lugar onde eles vão passar já até o objetivo. E gripe. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu armei uma aqui, foi? Deixa eu ver. É, eu armei uma aqui. Você está de Valkyrie, né? Joga uma câmera no meio do objetivo aí, mano. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Armadilha na passagem. Afastada da área de explosão. Só mais dez segundos. Restam cinco segundos. Repondo munição. Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para a ação hostil. Câmera em posição. As bombinhas aí. Ih, sobrou só nós dois, hein? Porta protegida! Tem a janela ali, ó. Cuida, cuida, cuida. Tá. Tá. Aqui, nossa, tem dois aqui, ó. Aqui é o Fuzzi, sai daí. Tá. Ah, cara. É isso, tá aqui ó. Calma. Se essa é uma C4, é uma só. Não tinha nada, não tinha nem como Eu tinha C4, mas quando eu vi que ele ganhou Não tinha nem como E eu cego É, vamos lá Então eu vou jogar Queen's Ladder Não tinha nem como, os caras iriam entrar pela janela Eu deveria ter armado o Capca também ali na janela 5 Caiu um lá e entra outro Não tem jeito, 2-2 É a rodada da esperança Ai meu Deus Espero que eles pegam um Gaben Mano, eu não sei, eu não manjo nada desse mapa Mano, isso que é o triste O que esses caras estão fazendo? Estão um matando o outro aí, mano Oh, gente Entendi, foi nada Deve ser amigo zoando um com o outro, só pode Vai, drone, que pura Faltam 5 segundos Um desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a Ah, tem um cara que vai marotar aí, mano Tem que tomar cuidado Empende Não, estava não, mano Caraca, deu uma volta Danada aqui, mano Aqui Aqui Ae, bocão Filha da mãe Tem um só Ae, mano Mas também ganhar com 2 Quem disse que a gente não ganhava Foi bom Da liga, o melhor Vai vendo É isso Então, pessoal Deixa aquele like aí Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau